Você provavelmente já ouviu falar da regra do fardo público. Existem várias informações erradas sendo espalhadas sobre quem são afetados por essa regra. O mais importante é se manter calmo. Essa regra afeta menos pessoas do que você possa imaginar. Não suspenda nenhum benefício público que você se inscreveu antes de consultar um advogado de imigração. Então, o que é a regra do fardo público? A regra do fardo público é basicamente um teste para saber se a pessoa que está procurando entrada nos Estados Unidos, por exemplo, ao aplicar pelo Green Card, vai se tornar um fardo para o governo dos Estados Unidos, porque irão depender de benefícios públicos. Benefícios públicos são considerados como medical, auxílio alimentação, auxílio moradia, seguros de longo prazo pagos pelo governo ou até mesmo assistência financeira. Será mais difícil para algumas pessoas conseguir residência permanente através de um membro da família se essa regra se aplicar a elas. Entretanto, a regra se aplica a menos pessoas do que você imagina. Aqui está uma lista de pessoas não afetadas pela regra do fardo público. Refugiados ou asilados que foram aprovados. Aplicantes do visto U, visto T, VAWA e SIJS que foram aprovados ou estão pendentes. Outros Estados baseados em imigração humanitária. Se você ganhou qualquer um desses Estados através de um membro de família. Ou se você está renovando seu DACA ou TPS. Se você já obteve o Green Card através de uma petição familiar, através do formulário I-130. Você não será afetado à medida que você não viaje para fora do país consecutivamente por mais de 180 dias. Não existe nenhum teste de fardo público para renovar um Green Card ou aplicar para a cidadania. Se você não está elegível para aplicar por Green Card atualmente. Não há nenhum motivo para que você suspenda benefícios que você necessite. Se qualquer status nessa lista se aplicar a você, não suspenda programas de benefícios que você já possua. A regra talvez possa aplicar se você está aplicando para residência permanente através de uma petição familiar. Pessoas usando o formulário I-130 talvez possam ser afetadas pela regra de fardo público. Se você acha que essa regra possa aplicar a você, fale com um advogado de imigração sobre sua situação. Não suspenda de seus benefícios públicos ainda. Lembre-se, se você atualmente se qualifica para benefícios públicos, você ainda irá se qualificar para esses benefícios após a nova regra por imposta. Se o membro da família está recebendo benefícios públicos, essa regra provavelmente não afeta você. Perguntas? Converse com o seu advogado de imigração. E por favor, compartilhe esse vídeo. E por favor, compartilhe esse vídeo.